alô pra mim Fala galera beleza miniaturbran aqui trazendo pra vocês mais um vídeo bom galera se vê Eu to aqui nadando... não, vocês no Build Battle aqui no PC Eu to no server Plants e Crafts Eu to no site na descrição junto com o meu twitter Vai lá no meu twitter me segue no twitter que sempre lança vídeo novo Eu to fazendo lá e to sem esquis porque E eu não uso modificação de pirata, então eu não vou colocar skin, porque não dá. Então é isso. Quando estiver na partida, eu volto. Então já volto. Aê galera, começou e o tema é França. Vamos aqui, tentar fazer um continuo da França. Eu me lembro que a bandeira da França é de azul, branco. E... Caraca, esqueci. Azul, branco. E... Não sei. Vixi. Sei lá, vou tentar fazer alguma coisa aqui. Sei lá, não. Cerco. Vou pegar uma cerco aqui. Não sei. Vamos aqui. Desculpa, galera. Também. Doente. Vou colocar aqui. Assim, ó. Aê. Vou colocar um pouco mais alto. Pô, cara. Deixa eu deixar. Aê. Coloca mais uma coisa aqui pra cima. Aê. Agora a gente pegar a azul aqui. Aê. Coloca... E eu vou colocar ela aqui, ó. Aê. A branca aqui. Só vou colocar assim, melhor. Quase duas camadas aqui. Aê. 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 Pelo amor de Deus, cara. Aê. Calma, galera. Vou lembrar. Música Lembrei galera, a outra cor é vermelho Ae Boa Vou trocar o chão Vou colocar um quarto Vai ficar mais bonito E Vou pegar esse quarto aqui Abre o menu Abre o menu fera Não Ae Agora a gente troca o chão Ae Trocamos, deixa eu colocar um quarto Foguete Vai ficar bem legal Partícula 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 Cadê? 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 Não, já sei o que eu quero do coração mesmo Porque eu não posso chamar essa Fica aqui, ó Ae Oi O cara O foi ali Ae, agora sim A parede é que eu gosto da França, mas nunca fui lá, não sei de nada Tentar pegar outra partida aqui Outra Esqueci o nome Tem ideia de magia Ai meu deus, acabou o tempo Sai aqui Sai Troca mais, troca mais Eu vou de passão agora Vamos ver Segue sem boi Vamos ver Que grande bosta Vamos dar um badge Aqui Você não sai coisa nenhuma Pedro 352 É um foguete Com a bandeira da França E ainda fez A bandeira da França errada ainda De ferro deitada David Const... Véi Que que é isso Não sei Oh Tá travado Tori Pengu Véi Não, muito mal Véi Pegou Mamachia Que bosta Que bosta de início Um aquário Ae, tudo a ver com a França No No Craft 77 Vamos ver É, eu vou dar um... Um... Vai Tô apertando aqui Véi Gravou Vai Vamos ver agora Nossa Que épica Que você fez Véi Nereço aquele muito mal Agora o meu Vai galera Imaginário Não Por favor Meu Tá Tá Ok Nono Nono Cê é louco Véi Tá de Brincation Cê é doido Véi Mas é isso galera Espero que tenham gostado desse vídeo Se gostou deixe seu like e o favorito Não se esqueça de inscrever no canal Se não for inscrito ainda Meu Twitter tá na inscrição O IPD serve também Então vai lá Então é isso Valeu, falou E tchau